Vamos começar gostosinho, no azeite, com o nosso LSS, Lips All, bitch, Lips All, LSS, olha Lips, oh Lips. Didi, solta o céu, só um minuto de silêncio para a gente receber o Espírito Santo da Ballroom. Oh, mana, porque hoje é mistério, eu quero mistério na terra. Alô, que desculpa, gente. Deus. Let's go, let's go. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Let's go, vem na palma, vem na palma, bate palma, bate palma, vamos conversar, vamos conversar. Vem, puxa a mão, a casa, ralda, bustido, bustido, vem. Cadê o bustido, bustido? Ó, bustido. Sem pena, sem medo, sem calor. Bustido, sem pena, sem medo, sem calor. Bustido, secaô, bustido, tem pena, sem pena, sem pena, sem pena, sem pena, sem pena, sem pena, ó, sem pena, sem pena, sem pardon, ó, bustido. Bustido,โ T, Crystal, sem medo, tem caô. C-Caô, bustido, vem. Vem, bustido, vem, vem, bustido. Vem Bustido, vem, vem Bustido Vem Bustido, co, 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 co Vem Bustido, co, 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 co Vem Bustido, vem, Bustido, vem Vem Bustido, vem Boa tarde, bambuninho Boa tarde Boa tarde, meu nome é Pabuna Bustido Sensei Pabuna Bustido Pra quem não conhece, tá Não Pabinxé E hoje é dia muito especial Pra Nossa House, a gente fez um ano Tempinho atrás E hoje eu tenho uns anúncios pra fazer Dentro da Bustido Então eu vou chamando Minhas filhas aqui Bootsman Tudo bem? Boa tarde Tá bem amiga? Tá no Serato, né? Bafo É Record box, o work record box É, pode ou tá Procedida feminina Procedida feminina Procedida feminina Procedida feminina Procedida feminina Procedida feminina Patina pra uma da mão Vamos começar pelo mais importante primeiro Princesse Lachota Puxido 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 Quem pena Quem lê do Ei Puxido Puxido Puxa de grana Pega só com uma maconha Puxa de roupagem caro Puxa de maricona Puxa de paribank Michael Douglas Tênis caro Puxa sexta no Elipa Sábado no Santo Amaro A próxima agora Vamos lá, vamos lá Bomba pra caralho, bala de borracha Não quero beber tequila Eu quero beber na caixa Bomba pra caralho, bala de borracha Não quero beber tequila Eu quero beber na caixa Bomba pra caralho, bala de borracha Vai pra caralho, bala de borracha Bala de amagueri, que é tia da Natacha Bomba pra caralho, bala de borracha Bala de amagueri, que é tia da Natacha Não vai me encerrar, não vai me encerrar Não vai me encerrar Cifa Bustido Cifa Bustido Cifa Bustido Cifa 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 O que é isso? Lensão 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 Na i Usino Na i Usino Nv 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 Sem pena Sem medo Sem pena Sem medo Sem pena Sem pena Sem pena Sem pena Sem pena Lensão 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 É isso aí! Isso aí! Isso aí! Aux! Inferno! 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 Let's go! Emferno! Essa é a posição. Corte, corte, tiara! Corte como uma tiara! Olha lá! Olha lá, tiara! Olha lá, tiara! Corte, corte, tiara! Olha! Tiara! Ai! Tiara! Ai! Tiara! Ah! Uma salva de som, né? Para a Brinche. Tiara! Incrível. Ó! Gente, até o espaço! Acesse o nosso site www.incor.com.br A CIDADE NO BRASIL Boa, 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 Boa. Vai tomando coração, vai correndo Ferreira Marquinha Vai tomar no corte,rel wurde Vai tomar no corte,rel83 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?